E aí tu fica botando, tu fica falando de mim, do 1, tu não é homem não cara, por que que tu não fala que tu usava também no 1, hein, dá as contas que tu perdeu ban, tu tomou ban no 1 também, hein, fale meu amigo, fale lá, ó, eu jogava 1, usava chitenguinho, por que que tu não fala lá também, tu não é homem não? Eu coloquei, se a coisa do mundo ficou pra trás, que não trouxesse isso pro 2, não, mas você bota lá, você cita meu nome, eu nem falo de ti, rapaz, é Matos, a partir do momento, tu vem falar, tu fala meu nome, aí vem da hipócrita, rapaz, tu usava chitenguinho no 1, tu tomou ban no 1, aí vem falar de mim, ah, meu irmão, Então não tem moral pra falar dele no 1, não Quem tá fazendo de santo é você, maluco, por que falar dele aí Não, comigo você não conversou não, você botou um vídeo aí, os meninos que tão me dizendo Rindo, todo mundo ficou negociando rindo, aí você queria dar uma de boa, um santo, aí eu que tô errado aqui na história Antes de publicar, eu falei que tava gravando e fui conversar com todo mundo E o que foi que vocês fizeram? Riram? A gente nova e vocês riam Pô, eu tô mentindo aqui, eu tô fantasiando a história Que história tu tá se refenindo aí? Ah, tu, o dedo aí, rapaz, que não tava tomando perno Não, a dele aí é a VPN, porra, ele tá usando a VPN de fora Tu acha mesmo que essa história de VPN, beleza, tudo bem, mas tu acha mesmo que essa história de VPN Não, vamos lá, vamos lá, a história, eu não quero saber dele contiga não Quero saber que tu foi me escutar, tu foi falar de hack, entendeu? Tu devia ter botado, ó galera, eu usava no 1 também, chitenguinho Sim, eu tomei banho, por que que tu não botou lá, cara? Eu não quero saber do seu clã e você é o líder do clã Sim, sim, eu sou líder do clã, tu não é o líder do teu não? Por que que tu não botou lá, tu não é líder? Ó galera, eu usava chitenguinho no 1 também, por que que tu não botou? Olha o nome do meu clã, olha o nome do meu clã, veja se você vê o meu nome Ah, meu amigo, ó Mato, a questão não é quem é de clã, quem deixa de ser clã Você citou o meu nome, falou lá, querendo dar uma distância Você sabe muito bem o que você fazia no 1 também, como a galera todinha sabe Aí assim, é hipotresia você querer falar de mim, sendo que você fazia o mesmo Tudo bem, tudo bem O que foi que fez? O que foi que fez? É, liada Ó Matos, o intuito do vídeo Ó Matos, o intuito do vídeo era você postar que o cara não tava tomando dano, certo? Isso aí que você tava trocando ideia com a gente um dia Aí, o que o Turoque tá dizendo Que você aproveitou e consultou o nome dele que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mano Entendeu? É isso que ele tá querendo dizer pra você Mas aí vocês acharam convém pra vocês Aí acharam convém pra vocês Porque quando eu cheguei pra conversar com todos com vocês lá Querem entender Todo mundo ficou rindo A gente tava no quarto na PT e todo mundo ria A gente tava de boa, eu fico querendo se conversar Não conheço nenhum com esse nome Não conheço E começava a rir O vídeo tá lá, só você apertar pra isso A galera vai conversar de boa com vocês Você tá falando ainda não justifica A gente chegou depois, cara Ficou tirando onda E eu fui conversar de boa Não, 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 não Morreu o assunto, morreu o assunto Fala pra ele aí, pib Porque esse dia ele tava derretendo nós aí Ele e o coi Fala aí, pib, lá naquele dia Agora, agora é assim Quando é os outros usando o glitch Derretendo, matando todo mundo Aí pode, né? Quando a gente começa a matar É porque a gente tá usando o hack É hipocrisia demais Hipocrisia demais É um hack com quem eu jogo Exponha e vem conversar, pronto É o exposto do vídeo Agora você vai de encontro com o vídeo Não, deixa pra lá, deixa pra lá Agora você Bote lá nos seus vídeos Que você usava cheater num também Que você tomou ban também Não venha só falar de mim Ou de outra pessoa que não fala E você também Que você não é santo não É, Matos Nenhum é santo Não venha dar lhe Se não, você não é não Mas foi... Mas você escreveu isso, Matos Você que falou isso lá no vídeo Não dá pra entender você então, irmão E no final Como eu falei, doutorado No final do vídeo Eu coloquei O TN1 ficou pra trás O TN1 ficou pra trás E espero em torço Se você viu o vídeo todo Você viu essa parte Espero em torço Que isso tenha ficado pra trás Pois é Aí é obrigado a tu citar E é obrigado a tu citar Por que que tu não citou Eu e o Turo Que a gente usava a Shiten Por que que tu não citou lá, caralho? Você é líder do clã Não, eu sou líder desse clã Tu é desse outro clã Se tu é líder ou não O problema é teu Por que que tu não citou Eu sou do C Eu usava hack não Porque tu não botou, cara Eu já tomei Tá bom Porque tu não botou Não, meu irmão Não venha com essa historinha não Que você é pau de galinha Do mesmo jeito Tá bom, Matos Você tá dizendo que só Você só escreveu Se convir pra você Beleza Se não convir Prova é você Eu nada vai Tá, aí eu Vou dar um exemplo Eu coloco lá agora Lá no seu canal Embaixo nesse vídeo aí Matos Você esqueceu de colocar Você tá citando o Turo Que você esqueceu de colocar Que você usava também E tomou bando 1 Você vai testar isso de escrita Ou você vai apagar? Eu vou botar os comentários Não desativar os comentários Do mesmo jeito Se você quiser ir lá e comentar Eu vou afirmar Que eu usava Que eu usei lá Não desativar os comentários Quem quiser comentar lá Pode chegar e comentar Beleza Então vamos ver depois Então beleza Beleza Tranquilo Rapaz tem que pegar Tá bom Rá gravei isso aqui Tudo Vou ter uma afinada ali Obrigado.